Peso muito nos ombros aqui. Mas no ombro lento, né? Deixa eu ver. Assim, ó. Quando você se aperta, tem que mexer pouco para saber. Tem que deslocar. Só apertando não dá para saber. Assim, ó. Mexe pouco, frente e atrás. Aí detecta. Doe, né? Então, tem que ministrar de oração. Por exemplo, só aqui. Através da ponta do dedo. Você ministrar de oração. Só aqui. Entendeu? Um pouquinho mais para cá. Aqui. Assim que dá para detectar. Senão, você não detecta. Isso. Bem, bem, bem. Bem, bem. Não, a pele está muito coitada. Primeiro, você... Faz bem leve, bem leve, ó. Assim, dá? Dá para sentir? Tá. Né? Então, esse lugar. Né? E nas costas. Então, aqui, por exemplo. Ela tem um afundamento aqui, ó. Não é afundamento. Aqui que está, ó. Essa aí, ó. Aqui? É. Não, 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 tem corona. Tá. Tem a corona. Tem a corona. Então, de dois lados do corona, que tem lugar que acumula toxina. Sim. Então, dois lados do corona. E subindo para cá. Sim. Normalmente. Isso é todo mundo assim. Sobe, depois acumula aqui, depois vai para cima. Entendeu? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Deixa eu ver. Tá vendo? Parece duas cortes. É, é. Já é toxina. É, isso. Isso é toxina. Atrás do rins. Ah. Né? Atrás do rins. Tem uma saliência. Mas isso aí, a coluna está meio torta. Não está torta assim. Torta assim. Assim. Isso. Para dentro. Para dentro. Já está para dentro. É, para dentro. Então, quem está colocando a coluna, sustentando, são esses músculos. Não? Forçando o músculo. Forçando. Forçando o músculo. O músculo, não é músculo, é toxina que acumulou no músculo, forçando a coluna para para entortar. Ah, tá. Entendeu? Entendeu. Nesse caso, de toxina na coluna, mista direto? Preciso. Eu acho que nesse caso dela, tem que misturar de urina e rins. Dos rins? Rins. Urina deve estar algum problema. Não está? Está. Muito limpo, né? Muito limpo? A urina? É. Muito limpo. Muito claro, né? Aqui. É. Fica assim. Isso, isso. Então, lado direito tem mais do que esquerda. Direito. Aqui é mais alto. É. Quando você olha assim, ó. Vem ver. Olha bem. Aqui, esse lado é mais alto. Não é? Aqui tem uma saliência. Esse lado. Né? Isso quer dizer que o acúmulo de toxinas aí é maior. Desse lado, maior. Desse lado direito. Desse lado direito. Aqui, isso, isso. Porque está subindo mais para cá, né? E depois, minha senhora, eu lloré no ombro. Tá. Entendeu? Aqui também tem muito, viu? Aqui. Nunca. Olha. Coitado. Isso é difícil dormir. Olha. Ele está refletindo isso para você. Ela falou que é. Difícil dormir, viu? Não dorme assim. Olha, aqui, ó. Não circula a saliência na cabeça. Vem, vem. Não, não é a mídula. É do... Como é que se chama? Parótida. 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 Aqui, ó. Né? Dói, né? Dói. Está muito grande. Então, tem que me ensinar esses pontos. Tá. Aqui também. Aqui. É. Então, a origem é a seguinte. Isso não funciona. Entendeu? Então, toxina úrica que subindo aqui, pressionando a coluna, né? Então, quando deixar assim, ela vai sentir mais tarde problema da coluna. Bico de papagaio, essas coisas. Porque aqui está acumulando, né? E subindo para cima, acumula aqui uma vez. Depois, isso aí subindo para cima, mais em cima. Então, tem que misturar no dioreno rins. Depois, aqui, essa parte principal. E aqui na cabeça. Entendeu? No rins para eliminar que já suba. É. Tem que misturar no dioreno rins para funcionar melhor o rins. Porque o rins está meio parado. Né? Entendeu? Por isso, era pouco pálido. Isso é sintoma do rins. Entendeu? Então, por exemplo, a urina deve estar limpa. Não tem cheiro, nada. É só eliminando a água. Não está eliminando impureza. Tá bom? Por exemplo, a pessoa fala, né? Quando pergunta, como é que está... Pois é. Quando está, como é que está o rins? Fala que está limpo. O médico acha que o rins está perfeito, né? Está bonitinho. Bonitinho, né? Mas não é nada bonitinho. Por isso, não adianta. Tem gente que toma água para fazer funcionar o rins. Não funciona o rins. Tomando água. É só sai água. Não sai, não sai impureza. Então, no momento, por exemplo, você recebendo de orê, quando começa a sair, urina bem escuro, né? Até meio, o cheiro meio estranho, que seria começando, então, a fazer uma limpeza do próprio rins, começando a trabalhar. E quando na urina sai uma gordura junto, entendeu? Sai tudo, sai tudo. Isso seria do quê? É, o que tem no... Depositado no rins. Entupido. Na vesícula? Não tinha nada a ver com a vesícula? Não. Não? Vesícula, não. Saindo da urina, saindo do rins, acumulando na vesícula. Mas a vesícula não tem problema. Isso sai direto. Sai direto. Mas tem problema em rins. Problema em rins. Então, quando começa a eliminar bastante toxina, através dos rins, aí melhora o corpo inteiro, né? Acho que você tomou muito remédio, né? É, eu tive droquíde, hormática, então eu tomei muito fruticóide. Muita toxina, tem uma quantidade muito grande, eu acho. Então, quando toma remédio, como está nesse livro, não é aquela explicação sobre doença, aquele ensinamento que a gente estudou. Tem aqui? Tem aqui? Sim, mas aquele outro, também interessante. Corpo absorve quando serve, quando é alimentação. Alimentação própria para o corpo do ser humano. Mas quando a gente ingere e as coisas são estranhas, corpo estranho, não é alimento. Não é alimento. Isso fica depositado dentro do corpo. Porque o corpo não absorve, entendeu? Então, quanto mais toma remédio, aquele fica tudo dentro do corpo. Circulando dentro do corpo, acumulando algumas partes do corpo, impedindo circulação. Então, isso mesmo. Então, tinha bronquite. Mas você pensa bem, início do bronquite, o que que tinha? Não lembra, né? Sim, mas antes da falta de ar, o que foi? O que que tinha? Isso quando começou? Há alguns anos já? Ah, sim, foi. Porque assim, foi na final de adolescência. Hum? Foi no final da minha adolescência. Eu estava com... Adolescência, então. Eu acho que no período da criança, você estava ainda bem pequeno. Sabe o que que tinha? Gripe. Desfriado. Tinha muita facilidade de pegar gripe. Não é? Pergunta mãe. Verdade. Então, a origem de tudo é gripe. Desfriado. Pegando gripe, as mães preocupam com o remédio para baixar a febre. Assim, adiantando, adiantando. Entendeu? Por exemplo, bronquite, né? Bronquite é o que que é, né? E pulmão tem uma função que ele absorve toxina dentro do pulmão. Depois, esse período, através da tosse. Faz você tosse, aí sai catarro. É bomba, bomba de pressão, né? Bomba de ar, né? Então, quando pega gripe, gripe é o seguinte. Eliminando a impureza do corpo, principalmente pescoço na cabeça, né? E entra dentro do pulmão. Pode entrar dentro do estômago, mas normalmente entra dentro do pulmão. Porque o pulmão tem essa função de bombeamento de ar. Então, entra no pulmão. No momento que entra no pulmão, naturalmente tem febre. O corpo inteiro tem febre. Quando entra no pulmão, toma remédio. Então, aquele toxina que entrou no pulmão, paralisa no pulmão. Paralisa. Sempre acumulando dentro do pulmão, o pulmão perde espaço, né? Respiração. Então, sente falta de ar. Por que que sente falta de ar? Perde flexibilidade do pulmão. O pulmão fica cheio de catarro. Como é que vai respirar? Impossível, né? Entendeu? Aí sente falta de ar. Aí toma remédio. Então, remédio o que que faz? É solidificar a toxina dentro do pulmão, o mais duro possível. Fica mais duro. Então, alivia pouco, porque diminui a quantidade. Diminui a quantidade. Entendeu? Então, esse é o processo do remédio. Tomando remédio, solidificando mais duro, mais pequeno, né? Vai tudo para as costas. Então. Então, ficando o quê? Bronquite, depois vem asma. Tem gente que não consegue nem levantar. Não consegue dormir deitado. Não consegue. Porque falta de ar. Muita gente deita assim. Em pé. Nas coisas. Verdade. Não consegue. É uma coisa erótica muito simples. Entendeu? Então, o que que precisa acontecer? Pegar gripe. Voltar na origem. Pegar gripe. Porque pegando gripe, resfriado, tem febre, você vomita e joga fora a toxina. Através da urina, através do catarro. Então, dentro do pulmão seu, deve ter um monte de tipo de catarro, solidificado. Isso tem que sair. Tem que eliminar. Elimina, viu? Não é difícil. Morar perto? Não. Recebe todo dia de oré. Você é ministro de oré, detectando lugares. Isso daqui a alguns meses já é outra pessoa. Outra pessoa. Mas tem que tomar, tem que deixar de tomar remédio. Tomando remédio, não. Não, né? Não toma, não precisa tomar. Isso mesmo. Aí você aprende. Né? Sempre procura lugar que tem mais febre. Né? Apertando pouquinho, ajuda pouco. Porque no momento que você aperta, isso é a origem da massagem, né? Ou seja, dói, né? Aquele toxina que está grudado, espalha pouco. Não é solução. Não é solução. Então, no momento que você aperta pouco, fazer massagem, circula sangue. Momentaneamente circula sangue. Então, você sente aliviado. Mas não pode viciar muito. Não pode viciar muito. Forma definitiva, tem que ministro de oré dissolver toxina. Nessandra. Você também tem esse problema. É, então. É a mesma coisa. Agora está melhorando, né? Melhorando. Melhorando, né? Você fala que você vomitou sangue? Aham. Então, aliviou, né? Pouco, né? Aliviou. Agora eu tenho uma dor aqui, que atravessa como se fosse uma mão. Começa aqui e vem aqui. Não, é contrário. Começa atrás. Começa atrás? Começa atrás. Não é frente. Geralmente, quando eu sinto essa dor, é na dor. Então, alguém aperta esse lugar que tem dor. É pontinho, né? Mas esse pontinho nas costas. Sempre nas costas. Não é nunca frente. E é quente. É quente, né? Então, você tem que ministrar de oré esse lugar. Nas costas de... Então, atrás aqui, termina aqui? Atrás. Atrás para frente. Frente é apenas reflexo. Mas a causa é sempre atrás. Sempre atrás. Entendeu? Então, tem que ministrar de oré atrás. Porque, assim, seu corpo também nas costas está assim. Né? Já teve bem pior. Bem pior. Agora melhorou. Melhorou. Ficou mais corado, né? Então, mais pare. O senhor sabe, quando eu entrei para a misciânica, eu tenho isso aqui tão arredondado que parecia uma canga de boi. Isso, isso. Isso. Isso mesmo. Fica. Mas era imenso. É. Aí, quando eu comecei a eliminar, aumentava, era horrível. Inchar. Aumenta a quantidade. É. Aumenta a quantidade. Isso é uma coisa impressionante, né? Por exemplo, assim, né? Quer dizer, jeito do meio da medicina, diminuir o tamanho. Diminuir o tamanho do toxina, eles têm uma força de solidificação muito grande. Fica como se fosse pedra. Fica como se fosse pedra. Diz que mesmo tinha, porque tratou milhares de pessoas, na verdade, né? Aí, a pessoa que tinha pedra no rins, quando saiu pedra no rins, estava como joia. Então, mandou rapidar, ficou como joia. Brilhando, brilhando. 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 Incrível. Entendeu? Isso aí é fenômeno da natureza. Dá para ficar rico. Mas, gastou muito dinheiro para formar isso aí, né? Pelo menos para compensar a quantidade de medicamentos que se comprou, né? É. Entendeu? Por exemplo, assim, aí que me chama para, né? A própria história do globo terrestre. Globo terrestre, primeiro, uma coisa gasosa, enorme, corpo enorme. Uma coisa gasosa, depois ficou um pouco mais sólido, né? É tipo de barro diluído, uma coisa mole, uma coisa mole. Isso há milhões de anos atrás, né? Depois ficando um pouco mais duro, quer dizer, cada vez endurecendo um pouco. Entendeu? Então, mesmo toxina, se deixar dentro do corpo, ele ficando duro. Pode chegar até diamante. Entendeu? Então, para dissolver isso, para amolecer isso, né? Precisa febre. Então, com febre, isso fica diluindo, voltando na origem, né? Só que quando volta na forma da origem, aumenta a quantidade. Aumenta a quantidade. Entendeu? Não, a quantidade é muito grande. Isso é assustadora. Pequena solidificação, por exemplo, tamanho de feijão. Quando sai, sai vacia, não sei, dezenas de vacia. De catarro. Tá, tá, sai. Quer dizer, contrário. Se você secar aquele todos que está saindo, ficaria coisa pequena. Aumenta com líquido, né? Com água, né? Senão, não tem como sair. Por isso, o corpo trabalha para dissolver, formar uma forma líquida para facilitar a eliminação. Então, precisa fogo. Não é? Mesmo feijão, você, quando cozinha, dá para saber, né? Mesmo arroz, né? É duro, né? Coloca dentro d'água, você cozinhando, fica mole. Não é? Mesma coisa. Fica mole. Dissolve, se cozinha muito, dissolve com água. Então, precisa fogo, né? Precisa fogo. Precisa febre, né? Então, febre de gripe, de esfriado. Quer dizer, febre, em geral, serve para isso. Colocando na panela, no fogo. Se abaixar a febre, aí solidifica outra vez. Cozinhando feijão, no meio do caminho, você para fogão, para fogo, aí fica duro. É uma coisa tão simples, né? Tão simples, né? Então, essa toxina pode penetrar dentro do osso e provoca problema nas colunas, né? Pessoa que tem problema nas colunas, aliás, a maioria das pessoas tem, porque isso é sinal que o rins não está bom. O rins não está conseguindo filtrar sangue. Está acumulando impureza nos rins e acaba circulando impureza dentro do corpo. Mas, em primeiro lugar, acumula na coluna. E o reumatismo? O reumatismo entra a toxina dentro do osso. Aí seria a toxina dentro do osso. Dentro do osso. Filtra dentro do osso. Junto com o osso tem nervo. Aí, cutucando o nervo, né? Aí sentiria dor, né? A toxina que está dentro do osso, né? Dentro do osso. Filtra. O osso fica até preto, viu? Isso no ocidente é difícil saber, porque quando a pessoa morre, coloca em terra, né? Mas no oriente queima. Então, tem pessoa no cemitério especialista de queimar o corpo do ser humano. Então, eles mesmos sabem. Pessoa, como é que morreu? Causa da doença? Pessoa, o que que tinha, sabe? Porque quando a pessoa morre, que não tinha tantos problemas de saúde, o osso fica branquinho. Branquinho. Só fica o osso, né? Mas quando a pessoa morre de doença bastante grave, o osso não queima. O osso tem mancha. Fica preto, amarelo, vermelho, marrom. Não fica branco. Isso quer dizer que a toxina infiltrou até dentro do osso. Aí fica poroso, né? Hoje em dia tem muita doença, não tem? Osso, pois é. Osso não pode ficar poroso. Como é que pode? Porque a toxina penetra dentro do osso e comendo o osso. Corroendo o osso. Entendeu? É tipo de ácido, né? Entendeu? E assim, isso aí te orienta muito velho, né? Porque o único que você vê é criança, é muito pequeno que eu acho. Como? Eu não entendi. Isso, osso. Osso osporoses falam de pessoas de muita idade. Não, hoje em dia jovens, jovens também tem. Jovens também tem. Antigamente é coisa dos velhos. Mas não é, viu? Não é. É, remédio também. Ajuda. Alguma coisa é hereditária? Hereditária também tem, pouco. Mas é maior, é mais remédio. Alimentação, remédio? É, alimentação também tem. Já se ouve falar em crianças. O jogador de futebol também machuca com muita facilidade. Joelho, perna, quebra, porque estão fracos, né? Muito remédio. Muito remédio, muito remédio. O cara tem 20 anos de idade? Também pouco é comida também, né? Alimentação, né? Alimentação, muito carne, né? Essa maconselha, pode comer carne, não é proibido. Mas, compensação, tem que comer verdura. Para neutralizar. Porque a própria carne já tem pouco de toxina. Não é tão puro, né? Então, para eliminar esse lado da toxina, a gente tem que comer verdura. Tem bastante. Tem bastante. É? Tem bastante verdura. Verdura tem bastante agora, né? Pois é. É? Não, profissional. Veio muita verdura da fazenda ontem. Fazenda propaganda. Não é verdade. É verdade. Essas toxinas solidificadas de medicamentos que foram tomados em purificações, como gripe, pneumonia, bronquite, de repente pode ser que essa pessoa venha a ter problema mais tarde até de contrair uma tuberculose? Pode. Tuberculose seria, por exemplo, toxina estar dentro do pulmão, né? Primeiro começou, por exemplo, gripe, né? Não deixou sair catarro, catarro ficou dentro do corpo, dentro do pulmão, não é? Lógica, né? Aí dentro do pulmão, com calor do corpo, porque o corpo tem calor, não é frio, né? Tem 20, 27, 28 graus. Então, com isso aí, ele curtindo, ele transformando outra coisa, apodrecendo, podemos dizer assim. Toxina apodrece dentro do pulmão, então, aí vem bactéria, bactéria está milhares no espaço. Aí entra, você respira a bactéria, ele entra dentro do pulmão, ele começa a comer, alimentar esse toxina, esses alimentos, entendeu? Então, isso é considerado como tuberculose. Tuberculose é o que que é? É toxina, é bactéria do tuberculose, não sei como é que chama. Vacina de vacina. Quer dizer, cada doença tem bactérias diferentes, né? Então, a medicina acha que eliminando bactéria, eliminaria a doença, mas não é. Porque se não elimina alimento, ele vem, entra de qualquer forma. Se não tem alimento, você tem pulmão limpo, não tem catarro nenhuma, né? Limpo. Aí, mesmo que você respira milhões de bactérias, bactéria morre. Morre ou sai para fora. Entendeu? Não fica dentro. Se não me falha a memória, Luiz Sama falou que a melhor forma, maneira de erradicar a tuberculose é contrair gripe. Isso, contrair gripe. Gripe é melhor coisa. Mas deve. Então, é possível até que as pessoas tenham bastante gripe. Isso, isso, isso. Não é bom? É melhor. Então, eu estou lhe perguntando isso porque eu acompanhei o caso, né? De um membro em Belém, na cidade de Castanhal, município próximo. E ela, o quadro dela todo, depois fez os exames, confirmou. Ela, inclusive, ficou internada há um tempo ao hospital Barro de Barreto. De tuberculose. Um centro de regra de recuperação, basicamente, de tuberculosos. E, enfim, o quadro dela é um quadro muito crítico. Sem dúvida nenhuma, o arte do Jorei me ajudou muito porque, até então, não tinha tido essa oportunidade de vir aqui, né? E eu comecei a ler e, realmente, foi aquela coisa de comecei a me aprofundar. E eu, sem seguir, na realidade, foi uma coisa, seguindo a minha intuição, né? Em cima do que eu estava lendo e acreditando, começando a minha instituição. Então, eu, sinceramente, eu deixei qualquer tipo de orientação, até então, que eu vinha recebendo de um ministro e comecei a ministrar o Jorei pelo arte do Jorei. Certo. E, assim, imagina, dizer assim, somos instrumentos apenas, né? Meus instrumentos utilizam. Mas, impressionante, assim, o resultado que eu, acompanhando ela, porque o quadro dela é assim crítico, eu chegava para ministrar uma pessoa humilde, família humilde, morando num bairro pobre meu. Imagina um município, uma pessoa morando num bairro pobre. Então, assim, eu ficava imaginando as condições dela, quer dizer, principalmente dela, por ela estar, né, naquele quadro, né, purificando. Mas, da família, né, quer dizer, às vezes ele sentia dificuldades até de se alimentar. E aí, eu ficava imaginando assim, poxa, a instituição mal orienta, né, a importância dos vegetais, se alimentar comendo bastante legumes e tal. E, no instante, teve essa purificação, né, teve tuberculose. E eu ficava pensando assim, poxa, eu tenho que, né, tem que ser o jorei. E aí, através do jorei, para começar a eliminar essas toxinas, né, e eu comecei a verificar através do toque no ombro mesmo, realmente, o ombro dela parecia um pau. Sabe? E ela, assim, quando eu dava um toquezinho, ela sentia muita dor. Ela sentia muita dor, assim, que ela pedia assim, pelo amor de Deus, que eu não tocasse. E eu, realmente, comecei a concentrar o jorei, né, ali, comecei a concentrar. E, realmente, é, eu pensava assim, ó, Mestre Sama, é só o senhor. Porque eu mesmo ia ministrar jorei nela e dizia assim, meu Deus, será que ela vai sobreviver? E hoje ela está boazinha, se recuperou. É lógico que não era só eu que ministrava jorei, né, mas, assim, ministrar jorei com essa postura, tendo essa qualificação de, realmente, de identificar os pontos focais, se as outras pessoas ministravam, assim, não sei. Mas que o livro me ajudou muito e eu já comecei, né, a ter esse direcionamento e ministrar o jorei, começar a canalizar essa luz dessa forma, sem dúvida nenhuma, que para mim foi muito importante, até para poder, realmente, acreditar no jorei que eu estava ministrando. Certo. Não é acreditável, quer dizer, jorei a administração. Não, não fica convicto, né, se você não experimenta, né. Isso. Mas, no caso do tuberculose, normalmente tem febre. Febre, não sei se você percebeu, febre na cabeça, nos ombros. Realmente, ela tinha dias que... Tem muita febre, é. Ela estava com, quer dizer, não era nem um quadro febril, ela estava, assim, com febre tipo 40 graus. Isso mesmo. E ela, assim, ela fazia um esforço muito grande, porque todas as vezes que eu chegava... Era a minha dedicação. Então, todas as vezes que eu chegava para ministrar a jorei nela, então, o que é que eu fazia? A gente ia para a frente, dar foto do Luiz Kussama, fazíamos oração, pedíamos permissão, né, para a gente, ali, começar a nossa atividade ali. E eu chamava os familiares, né, que a família também ministrasse os joreis, né. E até a primeira de poder acompanhar a importância de estar acompanhando ali a mãe do lado, os irmãos e tal. Então, para mim, foi uma experiência, foi uma experiência muito importante e que, sem dúvida, até aproveitando a oportunidade aqui para o grupo, sem dúvida nenhuma, que, através desse livro aqui, quer dizer, a minha convicção, a convicção que eu já tinha no jorei, e o Luiz Kussama, a execução, me ajudou muito, me fortaleceu, meu crescimento. Se não, só ministrando jorei, mesmo que cure, fica como se fosse receber graça, mas não sabe como, entendeu? Então, não fica convicto, né? Não sabe o que estava acontecendo, né? E tem uma coisa, assim, muito interessante, porque isso, diante dos colegas, dos outros, parece que o nosso jorei, né, é diferente dos outros. Porque parece que o nosso jorei é melhor, você está entendendo? Mas, assim, o que eu coloco, de uma forma muito humilde, né, com certeza absoluta, ela até dizia assim, ah, o teu jorei é diferente. Não, meu jorei não é diferente, meu jorei é de Nesfussama. Quem lhe curou foi Nesfussama, sabe? Então, continue com o seu espírito de busca, fazendo também a sua parte, né? E, assim, vai em busca disso, sabe? Porque, para você, na realidade, não é você que está aprendendo comigo, é eu que estou aprendendo comigo, sabe? Então, essa experiência, para mim, foi muito importante, porque, assim, outros casos, né, de pessoas que contraíram tuberculose, quer dizer, contraíram o bacilo de cópia, né, que se transforma na tuberculose, e, enfim, teve pessoas que não tiveram essa permissão, partiu, um institutual, outro institutual. Porque essa época do Nesfussama tinha muito, né? Tem vários livros que ele publicou, só de tuberculose. Tem vários livros. Então, isso assim foi uma coisa que eu nunca, quer dizer, uma coisa que está... Agora está voltando, né? Voltando com toda força. Quando o Nesfussama diz, né, que é melhor, quer dizer, contrair, quer dizer, ter gripe, né, bastante mesmo. Tendo gripe, não precisaria de tuberculose. Entendeu? Se você toma remédio, quando tem gripe, que pode, pode esperar, provocação mais severa, né? Bronquite, tuberculose, coisa mais grave. Porque se deixa eliminar, uma forma mais simples, como gripe, né, máximo é dois, três dias de febre, e passa rápido, né? Eu me lembro que uma vez, faz vários anos atrás, o Léo falou que ele era uma seleção, depois ele mostrou pra mim, né? Um médico alemão, que chegou a pesquisa e falou assim, que ele detectou pela experiência dele, que pessoas que são mais propensas a terem câncer, quando tiveram pouca gripe na juventude. Chegou câncer. Não é isso. Pois é. É, talvez pesquisa mesmo. Isso é, talvez, uma série de seleções, né? É. Várias anos atrás. Porque tem gente, também tem gente consciente, né, que vê as coisas, né? Isso acontece quando, quando a pessoa ainda está bastante jovem, ou seja, criança, que dá muito gripe, muito, né? Ou, por exemplo, assim, outro dia veio uma pessoa que tem problema de paralisia, né? Aí, perguntando, isso vocês podem perguntar, perguntando, encontra a origem da paralisia. É febre. Febre. Gripe, simplesmente. Então, quando dá muita febre alta, a pessoa abaixa. Tem gente que coloca dentro da água gelada, é absurdo. Até médico faz isso. Então, o que que acontece, né? Com o geral daquela febre, no mesmo momento, aí paralisa, paralisa o comando da parte do corpo, aí paralisa. Pode afetar o olho, o ouvido, perna, braço, né? Paralisa braço, ou seja, paralisa perna. Acha que perna está mal? Não é perna, é cabeça. Comando que perdeu, comando que manda sinal para reflexo do braço, do perna, fica solidificado, bloqueado, aí não mexe mais o corpo. Então fazendo massagem de perna não adianta nada, é cabeça mesmo. Então para voltar, funcionar, tem que ter gripe, tem que voltar. Então mesmo a pessoa que tem paralisia, se tiver febre, é esperança, aí cura, volta normal. Entendeu? Mas é difícil, incrível, bem solidificado, é difícil obter febre, não dá febre, não dá febre. Muito bem solidificado, entendeu? Mas isso tem que explicar para a pessoa, senão essa graça que a pessoa recebe. Começando tendo febre bem alta, a pessoa leva para o médico, aí volta tudo normal. Reverendo, analisando pelo lado da ciência, material, por exemplo, dos médicos. Qualquer médico, ele diz assim, que a perda do apetite não é um bom sinal. Não é bom. Perde apetite por quê? Principalmente tuberculose. É, ela perdeu totalmente o apetite, depois recuperou. Recuperou ainda bem, né? Porque apetite é um problema assim, quando tem febre, o que afeta? É apetite, perda de apetite. Não é? A pessoa que tem gripe, durante gripe, quase não come. Não come nada. Não come. Então, cai vitalidade. E com isso tem perigo, de perder a vida. Entendeu? Então, o que que ministrava fazer? Quando ele tratava paciente bastante avançado, ministrava de orê, e sempre analisando isso. A pessoa mantendo o apetite, ele ministrava de orê. Entendeu? Mas a pessoa perdendo o apetite, não ministrava de orê. Porque aí, a pessoa recupera pouco, paralisa, paralisa a purificação, aí começa a comer. Aumentando a vitalidade, aí ministrava de orê. Entendeu? Isso tem que... Mas no caso de tuberculose, só. Resto, não tem problema. Né? Então, o que pode acontecer é o seguinte. Enquanto a pessoa tem apetite, comendo, a pessoa não morre. Não morre. Não tem como morrer. Entendeu? Porque mantendo a vitalidade. Se não come nada, a gente não pode fazer nada. Não, uma semana está bom. Mas meses, já não come mais nada. Isso é caso sério, né? Porque descendo muita toxina dentro do estômago, o estômago fica cheio de catarro, tipo de toxina. Aí não tem apetite. A pessoa não tem apetite. Porque o estômago está cheio. Engraçado, né? Engraçado. Agora, eu sinto, quando eu acordo, pela manhã, eu sinto uma dor horrível no estômago, uma dor de batida que eu sofro. E aí, ele desaparece. Porque entrando no estômago. Entrando no estômago. Esse é o ensinamento que está aqui, mas é muito interessante, né? Por exemplo, assim, né? Tem estômago assim, né? Então, primeiro, entra a toxina dentro do estômago. Aí, depositando toxina, né? A pessoa está deitada, essa toxina passa para nas costas. Sai fora da membrana. Ultrapassa. E acumula aqui. Entendeu? Então, quando você vê, nas costas tem uma certa saliência. Aquele toxina já está fora. Não está dentro do estômago. Está fora do estômago. E quando sai fora, atrás do estômago, ou seja, atrás dos rins, atrás do fígado, com o tempo, esse vira outra toxina. Não é mais aquele remédio. Modifica a composição de toxina. Virando outro tipo de toxina. Fora. Virando outra forma de toxina, ele volta a penetrar mais uma vez. Isso é uma coisa muito interessante. Então, no momento que penetra dentro, você sente dor. Aí que está sentindo dor. Porque penetrando dentro. Quer dizer, o estômago absorve. Parece que todo órgão tem essa função. Entendeu? Rins também tem. Acumula toxina fora do rins. Primeiro fica cheio de toxina dentro do rins. Depois sai para fora. Vaza. Vaza para fora. Acumulando fora. Fora do rins. Aí quando você detecta que o rins está inchado. Né? Depois entra dentro do rins. No momento que entra, sente dor. Sente mal-estar. Entendeu? E aí, eu ministro, chorei nessa hora? Sim. Ministro, chorei no estômago. Estômago. Aí diminui esse... Como é que posso dizer? Toxicidade, né? Toxina perde força. Então não dói mais. Fica neutralizando. Neutraliza. Aí não dói. Aí sai como diarreia. Porque você tem muito nas costas. Não tem? Tem. Então isso só penetrando dentro do estômago, dentro do pulmão, que dá para resolver. Entendeu? Então sente azia. Sente azia, dor. Gás. É, isso. Não sente isso aí? Pode ter. Ainda. Paciência. Tem vezes que não dá para dormir. Não dá para dormir? O gás forma mal. Gás. Boa. Faz uma bola. Faz uma bola. Porque penetrou dentro, formando. Administra mais de oré. Viu? Talvez falta de oré. Acelerar um pouco mais, purificação. Acelerar um pouco mais, purificação. Não dá para os rins, ele filtra até um certo período, momento, as impurezas. Depois, manda para as nossas costas, para os ombros. Depois do... Depois do... Os rins. É, ele diz que os rins, quando começam a não funcionar mais, é isso que acontece. É até o rinite, né? Acumbrar isso. Aí ele começa a fazer as costas. Nas costas. Subindo para cima. Subindo onde você usa. Entendeu? Se você usa muito a cabeça, indo para a direção da cabeça. A cabeça, ele deixa sempre subir. Isso, isso, isso. Rins, ombros, cabeça. É. Basicamente, atrás. É, atrás. Essa região aqui que chama hospital, é isso aqui? É, hospital. Parte da nuca, né? Atrás. Então, vamos terminar? Eu acho que assim aprende melhor, né? Não é? Só ler em livro também não pega. É engraçado. E depois você lê em livro e entende melhor. É, eu acho que sim. Não é? Não. Não é? É, eu acho que sim. É, eu acho que sim. É, eu acho que sim. A CIDADE NO BRASIL